Música Miróbrica representa um dos mais marcantes estígios da ocupação romana no sul do oeste de Portugal. Música Essa cidade estende-se por mais de 2 km apresentando ruínas de edifícios de habitação, ruas pavimentadas, um hipódromo, uma ponte e um fórum. O fórum de Miróbrica encontra-se localizado numa zona chamada de Castelo Velho. Música No entanto, Miróbrica já tem registro de ocupação humana desde a idade do bronze e do ferro, beneficiando-se das trocas comerciais cartaginesas no século IV a.C. A sua origem etnológica deriva de dois vocábulos celtos antigos, Miró, Mar, Mar, e Briga, Fortaleza. Pelo culto do Pórdia significa Fortaleza do Mar. Música Na época pré-romana, era o povoado principal de uma tribo com origens celtas, propriamente de uma confederação tribal com os territórios, se situava a sul das zonas dominadas pelos lusitanos e a norte do território dos Cónios, que correspondia aos atuais algarves sul do distrito de Veja. Portanto, no sul do rio Tejo, antigo Tagos, o rio Guadiana, antigo Anas, o território era dominado por essa tribo celta, correspondendo em grande parte ao atual Alentejo, península de Setúbal, Ribatejo e parte da Extremadura Espanhola. Música A ocupação propriamente romana das no século I d.C. Música Na época Flaviana I d.C., o desenvolvimento da cidade foi intenso, podendo mesmo ter chegado a obter o Estatuto do Município, juntamente com Brácara, Augusta e Cunibriga. O que seria provável é que controlava muito possivelmente um território relativamente afestado de si, como era o caso de Sines. Música O despovoamento de Miróbriga terá ocorrido segundo os testemunhos arqueológicos, até agora apurados no século IV d.C., a alturas da decadência do Império Romano, registrado igualmente em outras cidades peniculares. Imponente, como foi, restam-nos ainda muitos vestígios desta cidade, classificada como imóvel de interesse público em 1940. A arqueologia ainda tem muitos trabalhos a realizar para dar a conhecer outros pontos de interesse desta cidade romana. Música 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 O Banapa Safari Park é um parque natural com a área de 90 hectares, que o convida a passar um dia diferente no meio da natureza e a conhecer a beleza da vida animal em plena liberdade. Música Música Localizado em Vila Nova de Santo André, no Conselho de Santiago do Cacém, entre a planície e o mar, a pouco de uma hora de Lisboa. O parque conta atualmente em cerca de 600 animais selvagens pertencentes a 75 espécies diferentes. Música 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 Além do safári que proporciona um contacto direto com os animais selvagens, em plena liberdade, a oferta global do parque, incluindo um show de aves de rapina e várias infraestruturas lúdicas e pedagógicas, como o parque dos cangrus, o lago dos flamingos e ibis, o parque dos coatis, o jardim das aves exóticas e um parque infantil. Música 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 Música